Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso e agora o nosso quadro, resenha no Nordeste, semana decisiva para os nordestinos na Sul-Americana, Bahia e Ceará tem jogos decisivos nesta quinta rodada da Copa Sul-Americana e o primeiro a entrar em campo é o Bahia, bora Bahia minha porra, joga fora de casa contra o Independiente da Argentina e é sobre este jogo que a gente vai dar nosso pitaco, vai botar a nossa colher, vamos fazer a nossa resenha. Então eu peço a você meu amigo torcedor do Bahia, peço que você curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal Resenha com Magalhães, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários, entre no nosso WhatsApp que é o 022-9922-54512 que está aqui embaixo na descrição do canal. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do nosso Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar se tornando membro aqui do canal aqui de azul, você pode ajudar quando a gente estiver fazendo as nossas lives, através do Superchat, você pode ajudar. Isso tudo, toda essa ajuda é para a gente comprar equipamentos aqui para o canal. E um dos equipamentos que eu estou precisando demais, demais, é a câmera para mim poder fazer as lives, porque eu estou fazendo as lives através de celular, mas eu estou ficando com muita dor de cabeça, muita dor de cabeça. Então eu preciso de uma câmera, estou juntando aí, correndo atrás para tentar conseguir comprar essa câmera, para mim voltar a fazer as lives, porque com o celular chega, eu acabo a live, estou com dor de cabeça monstruosa, para mim dormir está sendo um terror depois que depois que eu faço as lives, e quando eu não faço as lives, eu só gravo assim, eu não sinto essa dor de cabeça. É porque eu tenho que ficar forçando as vistas para ler o que está escrito, para ficar colocando as perguntas. Então isso acaba forçando demais a vista e o objetivo não é acabar com a saúde, muito pelo contrário. Então, se você quiser ajudar, você fica aí à sua disposição e será muito bem bem-vindo. E outro detalhe, o canal Exemplo Magalhães tem, criou uma liga, melhor dizendo, criou uma liga do jogo Cartola, sabe aquele joguinho Cartola que é da Globo, né? É um joguinho interessante, onde você monta time e tem pontuação. O canal Exemplo Magalhães criou uma liga do Cartola que há muito tempo vem tem pessoas que vem pedindo, a gente criou uma liga fechada, que é a liga do canal Exemplo Magalhães. Essa liga vai dar premiação, mas essas premiações precisam da ajuda de quem estiver na liga. Então a gente está pedindo a colaboração de R$10 por mês, de quem for participar, e esses R$10 serão convertidos em premiações. O primeiro lugar de cada mês vai ganhar uma premiação e os três primeiros colocados no final do campeonato brasileiro também vão ganhar uma premiação, beleza? Se você quiser participar da liga do canal Exemplo Magalhães, você vai no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo, pede para entrar no grupo da liga, aí eu vou te colocar no grupo do WhatsApp, que é só do Cartola, e lá você vai ter todas as explicações, vai perguntar, a gente vai te responder. E a liga começa daqui a 12 dias. Dia 29 começa o campeonato brasileiro. Então galera, vamos lá para a nossa vinheta e após a vinheta vamos falar de Independente e Bahia. Roda a vinheta! Vamos lá galera, bom, é... Bahia vem num momento, bom, momento tudo azul. Tudo tranquilo, na crista da onda, campeão da Copa do Nordeste, lógico, eu estou falando na crista da onda, mas foi eliminado e não está nas finais do campeonato baiano, porém, não foi com o time principal, foi com o time de transição. Muitos torcedores do Bahia entraram aqui no canal, falando, pô Magalhães, tu não sabe a história do time de transição do Bahia, irmão. O que eu quero saber é se vai ser campeão ou não. O Bahia não vai ser campeão. O campeão baiano ou é Atlético ou é o Bahia de Feira. Ah, por que que o Bahia não botou o time principal, só foi com o time de transição? Realmente não sei. Foi uma escolha, os dirigentes saíram melhor assim, os dirigentes cagaram e andaram pro campeonato baiano, os dirigentes pensaram que o time de transição iria conseguir chegar à final e ser campeão? Eu não sei. Vocês, torcedores, sabem. Eu não sei. O que eu sei é que o Bahia não chegou na final. Ponto. Acredito até que, os dirigentes acreditaram que como o Bahia ganhou o primeiro jogo contra o Bahia de Feira, de repente empataria o segundo e se classificaria a final. Mas não foi o que aconteceu. Ganhou a primeira de 1x0 e perdeu a outra de 3. Mas foi o time de transição. Eu não tô falando isso porque a gente tá vendo aí outros times que quando chegam na fase decisiva dos seus estaduais, estão botando o time principal. Estão botando o time principal. Em todos os campeonatos você tá vendo isso. Carioca, paulista, mineiro, campeonato cearense, todo mundo tá botando o time principal nas fases decisivas. E o Bahia não botou direito dele. Talvez fosse o grande candidato ao título o Bahia com o time principal. eu acho que não daria nem muita chance. Não menosprezando, mas eu acho que não daria muita chance. Mas não foi isso que aconteceu. Então o campeonato do Bahia acabou. Um título a menos. Mas o time principal vem numa evolução. Vem crescendo. E chega num momento decisivo. Decisivo. O Bahia não pode esperar a classificação no último jogo. No último jogo o Bahia não vai se classificar. No último jogo o Bahia não vai se classificar. Por que que eu tô falando isso? Porque o Independiente joga a última contra o potente clube deportivo Guaberá. E a tendência aqui no saldo de gols, o Independiente vai tirar a diferença que o Bahia tem. independente da onde o time argentino jogue. Se for em casa ou não. Mas eu acho até que joga em casa. Deixa eu dar uma olhada aqui. O Independiente joga contra o potente Guaberá em casa. O Independiente joga contra o Bahia em casa. Depois pega o Colom. Vê no campeonato argentino. Depois joga contra o Guaberá em casa. Então, meu amigo torcedor do Bahia. O Bahia tem que definir, ou pelo menos, adiantar muito a sua classificação com o triunfo. Se empatar mantém as esperanças, mantém. Porque vai continuar na frente do Independiente. Só tem um probleminha. O Montevideo, que estão esquecendo, ele pega nesta rodada o Guaberá. O Montevideo tá com cinco pontos. Cinco pontos. Se o Montevideo ganhar, que é a tendência que ganha. Vai ser uma grande domazer pra você não ganhar. Vai a oito. E se o Montevideo der uma goleada, ele já tem um saldo de dois gols. Se ele goleia o Guaberá de quatro, ele vai a um saldo de seis. Ele já fica com o mesmo saldo do Bahia. Aí o Bahia vai jogar contra o Montevideo. Montevideo com um ponto a menos do que o Bahia. Não vai ser um jogo fácil, mesmo em casa. Então, o Bahia, meu amigo torcedor, ele não tem, na minha opinião, não tem outra opção que não seja o triunfo. Derrota, esquece. Se acontecer uma derrota do Bahia pro Independente, acabou. A classificação é do... Desculpa. A classificação é do Independente. Porque o Independente não vai perder pro Guaberá. Então, o Bahia tem que triunfar pro Independente. O Independente jogou nesse final de semana por um dos campeonatos argentinos. que o campeonato argentino tem liga e... Tem super liga, liga. É um... É um mexidão também. Eles tem lá uns campeonatos igual a gente tem aqui de... De Copa do Brasil. Tem umas situações dessas. Mas eles jogaram pelo campeonato argentino contra os estudiantes. Fora de casa. Um jogo complicado, difícil. Empate. Foi pros pênaltos. E nos pênaltos, Independente se classificou. Estão motivados. Estão motivados. Se classificou no campeonato argentino. Estão cansados? Estão. Estão cansados. Porque o Bahia... Descansou. Jogou pelo campeonato baiano, como eu disse. Não está mais no campeonato baiano. O último jogo do Bahia. Foi na quinta-feira, dia 13. E está se preparando para esse jogo. Independente não. Jogou no sábado ou no domingo, se eu não estiver enganado. Vou até dar uma olhada aqui. Acho que foi no sábado. Deixa eu ver o que. Foi no sábado. Então, o Bahia tem... Teve mais dias... Para descansar. E para se preparar. O zagueiro Luiz Otávio. Está voltando. Mas... Tem ali uma especulação. Que o treinador pode continuar com o Juninho. Porque o Juninho está em ritmo de jogo. E está com confiança. Para deixar o Luiz Otávio no banco. Aí é um critério do treinador. Tem a volta do Tassiano. Porque o potente Oscar Ruiz. Tem agora... Não disse para o que veio. Falei. Falei isso. Teve alguns torcedores do Bahia que me criticaram. Pó. O cara só tem um mês. Nem um mês ainda. Já está criticando. Bom, tudo bem. Ele tem apenas um mês. Ele vai fazer um mês. Mas até agora não fez absolutamente nada. Ele fez um gol. Beleza. E mais nada. 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 Entendo quem está defendendo. Eu até concordo. Há um período curto ainda. Concordo. Mas não fez nada. Será que vai fazer contra o Independiente? Quanto o Guabirá? Ele não fez nada? Ele não apareceu no jogo contra o Guabirá? Será que vai aparecer no jogo importante contra o Independiente? Melhor botar o Tassiano. Então... Acredito que o time do Bahia seja o que todo mundo conhece. Matheus Teixeira, o goleiro. Nino, o Conte, o Luiz Otágio ou o Juninho. E o Matheus Bahia. Patrick. Daniel. E o Tassiano. Com isso, empurra mais o Rodriguinho para frente. Fica colado lá o Rodriguinho e Gilberto. E o Rossi pelo lado do campo. Vai ser uma surpresa grande se ele mudar esse time. O time do Bahia já é aquele time que os torcedores já sabem qual é. Tem alguns times que os torcedores falam. Qual é o meu time? Eu não sei. Não sei escalar. O do Bahia já está um negócio quase que batido. Todo mundo já está mais ou menos a escalar. O que é o Bahia. Dá para o Bahia conseguir o triunfo lá? Lógico que dá. Um time do Independiente é um time enjoado. Gosta desse tipo de competição. Mas como eu falei em outros vídeos. Eu achei que o Independiente era mais forte. Eu me decepcionei um pouco com alguns jogos que eu vi do Independiente. Porém, pelo que está, pelo menos nesse início de Sul-Americana e Libertadores, a impressão que a gente está tendo, eu pelo menos, é que os times argentinos deram uma caída de padrão. E não é só o Independiente. O River também. O Boca Júnior também. Eu acho que está mantendo um pouquinho mais ou menos ali o Racing. Mas os outros deram uma caída. Porque se você pegar no grupo do River, na Libertadores, o líder é o Fluminense. No do Racing é o São Paulo. E no do Boca Júnior, o Boca Júnior é o terceiro colocado. O Santos é o segundo. E o Barcelona é o primeiro. Então os times argentinos deram uma caída. Eu só vejo uma situação. O Bahia vai ter que sair um pouquinho da zona de conforto. Porque o empate não é interessante para o Bahia. Mantém as esperanças? Mantém. Mas o Bahia vai ter que, no último jogo que se empatar, já entrar para jogar contra o Montevideo City para golear. E golear mais do que o Independiente. Aí é muita pressão. Não é que não consiga. Mas a gente está sendo aqui franco. Bem franco. E falando bem pausadamente. O Independiente. O Independiente é um time cascudo. Eles sabem que, no ruim, no ruim, o empate é ótimo para eles. Eles vão propor o jogo. Até vão querer propor o jogo um pouquinho. Mas eu não acredito que eles queiram se arriscar demasiadamente para perder o jogo. Porque eles sabem que o desespero para ganhar... Muitos trouxedores do Bahia vão falar que não tem esse desespero. Mas eu falo que tem. É do Bahia. Eu estou olhando pelo lado se eu sou treinador do Independiente. Eu vou querer ficar com a bola. Eu vou querer atacar. Mas eu vou montar um time para não me expor. Vou fazer um jogo regular. Ataco, mas sem me arriscar muito. Não fico muito atrás. E se eu puder enrolar o jogo, eu vou enrolar. Se eu puder amarrar o jogo, eu vou amarrar. Porque o empate me favorece. Mesmo jogando em casa. E nesse caso, não tem. Ah, está jogando em casa, tem que ganhar. Nesse caso, não. Porque nesse caso, só se classifica o primeiro colocado. Então, o que vale é quem se classificar. Pouco importa se ganhou ou empatou. O que importa é chegar em primeiro nessa fase de grupo. E mesmo continuando em segundo no final da rodada. O Independiente vai estar com uma vantagem monstruosa em cima do Bahia. Porque pega o Guabirá. Na qual o Bahia ganhou de 1 a 0 só. Jogando fora de casa. E esse River ganhou de 3 a 1. Em casa, goleou. Mas fora de casa, é uma 0 só. E a gente espera que não faça falta. Então, o Independiente não é um time que tem as características de jogar atrás. Dar bola para o Bahia e ficar atrás na retranca. Eu não vi jogos do Independiente assim. Até porque é uma característica dos times argentinos, a grande maioria, não é de jogar atrás. Eles têm até uma característica um pouco parecida com os times aqui do Sul. Do país. É... É uma marcação muito forte. Mas tem qualidade. Sai com velocidade. Mas é lógico que eles sabendo que o Bahia depende muito mais do triunfo do que eles. Eles podem dar a bola para o Bahia para explorar o contra-ataque. O momento inteiro? Não acredito. Não acredito. Então... Na minha... Aqui eu tentando visualizar alguma coisa. O Bahia vai ter que sair da sua zona de conforto. Vai ter que propor o jogo. Vai ter que adiantar as suas linhas. Vai ter que jogar dentro do campo do Independiente. Vai ter que tomar cuidado com os seus laterais. E vamos lá... O Bahia tem apenas um volante. Que é o Patrick. O Tassiano está jogando mais na frente. E o Daniel... Cerca. Mas não é marcador. Lógico que dá para o Bahia propor o jogo. O Patrick tem qualidade de saída de bola. O Daniel tem uma boa visão. O Tassiano também consegue. Não é um exímio criador. Mas... Consegue fazer. O Rodriguinho está na boa fase. Flutuando... Ali... Jogando para um lado. Para o outro. O mais estático acaba sendo o Rossi. Que o Rossi não consegue fazer o meio. Ele não tem qualidade para isso. Então o Rossi fica só pelo lado. Mas precisa de espaço. E o Gilberto tentando se mover ali. Vejo muito o Rodriguinho caindo pelo lado esquerdo. Fazendo ali... O Rodriguinho, o Tassiano e o Matheus Bahia. Eles estão caindo muito por ali. Porque pelo lado direito. O Rossi e o Nino conseguem fazer isso. O Nino de vez em quando sobe e cai para o meio. Para o Rossi e a linha de fundo. Vezes quando o Rossi faz ao contrário. Vai para o meio. Para o Nino passar. Então ali pelo lado direito. Os dois. O Nino e o Rossi se entendem. Pelo lado esquerdo aqui não tinha ninguém. Então talvez seja por isso. Que o Rodriguinho está caindo mais para o lado esquerdo. Para poder ter uma força de ataque para o lado esquerdo também. Para poder dar esse suporte para o Matheus Bahia e a linha de fundo. Ou para o Tassiano e a linha de fundo. Porque o Tassiano vai para a linha de fundo. O Rodriguinho entra na área e o Matheus Bahia fecha pelo meio. Para poder, se perder a bola, ter uma recomposição mais rápida. E o Daniel, ali no meio, sempre por trás, com o Tassiano. Com o Patrick. O Bahia tem que ter tranquilidade. Não pode ser afobado. Não pode ser afobado. O Bahia tem que entrar e entender o que o Independente quer. Mas ele não tem que entender. Tem, amigo. Tem que entender. Vai ter que entender qual é o jogo do Independente. O que o Independente vai querer. Se o Independente vai vir para propor o jogo. Ou se o Independente vai vir para esperar o Bahia. Para armar o bote. Tem que se saber. Aí você pega aqui. O Bahia fez o mesmo número de gols que o Independente. O Independente fez 9 gols. O Bahia também. Só que o Bahia tomou só 3 gols. O Independente tomou 5. Então, talvez possa ser uma defesa que não inspire tanta segurança assim. Onde o Bahia possa pressionar e conseguir os gols. Mas vamos dar uma olhadinha aqui. Só para você, meu amigo, torcedor do Bahia, ter uma noção. Então, é... Deixa eu ver aqui. Campeonato Argentino. Aqui. Campeonato Argentino, Independente, está no grupo B. Lá. Se classifica os 4 primeiros. Tem o Vélez em primeiro. O Vélez, que é do grupo do Flamengo, na Libertadores. Até esqueci de falar do Vélez. Com 31 pontos. Com 31 pontos. O Vélez tem 31 pontos. O segundo colocado é o Boca. Tem 22. O Vélez tem 9 pontos a mais que o Boca Júnior. E tem 11 pontos a mais que o Independente. Então, o Independente está com 20 pontos. Aí eu vou dar uma olhada aqui. O Independente fez 16 gols, mas tomou 10. Ou seja, não é um acaso o Independente ter tomado mais gols do que o Bahia. Porque no Campeonato Argentino ele também toma muito gol. Ele faz gol, mas toma muito gol. Mas também o ataque dele não é o dos melhores. Se você pegar, dar uma olhada no Campeonato Argentino. O Huracan, que é o último colocado do grupo B. Não. O último colocado é o Nils. Tem 14. O Sarmiento tem 10. O Defesa e Justiça tem 15. O Patronato tem 12. O Huracan tem 14. Deixa eu ver. O Tucumã tem 24 gols feitos. O União de Santa Fé tem 12. O Lanús tem 18. O Tajeres tem 19. Ou seja, o Independente faz gols, mas também não é tanto gol assim. Mas toma muito gol. Mas olhando aqui pelo Campeonato Argentino, por incrível que pareça, por incrível que pareça, a defesa do Independente é a melhor. Porque o que tomou menos gols no seu grupo foi o Independente. Tomou 10 gols. Fez 16, mas tomou 10 gols. E num campeonato que já teve 13 rodadas, tomar 10 gols, vou ser bem sincero, é... Há um minuto atrás eu falei besteira. O Independente não toma tanto gol assim não. Agora que eu nem olhado aqui, são 13 rodadas. É menos de um gol por rodada. Então o sistema defensivo do Independente não é tão ruim assim não, desculpa. Não é tão ruim assim. No Campeonato Argentino todo, que são dois grupos A e B, o Colom tomou 10 gols, mas fez 23. O Estudiente tomou 10 gols e fez 16. Exatamente igual ao Independente. Então vamos lá. O Independente, no Campeonato Argentino, tem uma das melhores defesas do campeonato. E lá já tem 13 rodadas. Aqui no Campeonato da Sul-Americana, até que não. Tomou 5 e fez 9. Mas... Deixa eu ver aqui, só pra me dar uma olhada. Rápido, rápido, rápido. É... Por que que ele tomou 5 gols Independente? Ele tomou 2 gols do Bahia no empate. Não... Que não é isso, não. Quero... As partidas aqui. Aqui. O Independente tomou 1 gol do Montevideo, 2 gols do Bahia, tomou 1 gol do Potente Guabirá. É... 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 2 gols do Potente Guabirá. Vamos ver. É 1 do Montevideo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar aqui, esse início. Que tá uma zona isso aqui, rapaz. É 1 de 5. Cadê? Cadê? Aqui. No primeiro jogo, o Independente tomou 1 gol do Guabirá. No segundo jogo, o Independente tomou mais 1 gol do Montevideo, 2. Aí na terceira rodada, tomou 2 gols do Bahia, 4. E na quarta rodada, o Independente tomou 1 gol do Montevideo. É... Eu acho que tá dentro de uma certa lógica. Então, defensivamente, o Independente também não é tão ruim assim, né? Não é tão ruim. Eu achei que era pior, mas não é. Olhando pelo Campeonato Argentino, não é não. É... Um jogo complicado. Complicado. Mas acho que o Bahia tem que ser mais inteligente. Eu acho que, na minha visão, o jogo, eu acho que o jogo pro Bahia era deixar... Pode ser contradição o que eu vou dizer. Pode ser contradição. Mas acho que um jogo morno vai favorecer o Bahia. A Magalhães, o jogo morno, o Bahia precisa ganhar. Sim. Eu acho que... Porque se botar um jogo muito pegado, muito corrido, muito tenso, eu acho que não vai favorecer o Bahia. Eu acho que um jogo morno... Eu até acredito que o Independente vai fazer isso. Tentar um jogo morno pra conseguir empate. Mas eu acho que esse jogo morno pode favorecer o Bahia. Pode favorecer o Bahia. O Bahia empurrando o Independente pra trás e depois, propositalmente, de vez em quando, recuando todo, de propósito, pra deixar o campo independente, fazer de vez em quando essa sanfona uma marcação maior que de vez em quando dá o campo. Então, vou lá e vem cá. Vou lá e vem cá. E faz esse jogo, nessa cadência, não acredito no Bahia. Acredito no Bahia. Torcer muito pra amanhã ou hoje que a gente estiver vendo o vídeo. O Bahia conseguir esse triunfo e carimbe a classificação. Mas tem que ser inteligente. Inteligente. Bola parada também. Tem que ser inteligente. Tem que entender o que o Independente quer. O Independente pode querer a classificação em casa. E partir pra dentro. E o Bahia explorar o contra-ataque. Mas eu não acredito muito. Eu acredito que o Independente vá jogar com o resultado aqui do empate. Porque o outro jogo é contra o Guabirá. O Bahia vai ter que propor o jogo. Vai ter que se arriscar um pouquinho. Mas se fizer um jogo em banho-maria, sem esquentar muito o clima, é mais favorável o Bahia. Um grande abraço. Até mais. Valeu. Tamo junto. Fui.